Olá meus amigos, aqui quem fala é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus amigos, o mercado de criptomoedas viveu uma semana turbulenta com o agravamento da tensão entre Rússia e Ucrânia. Em meio à turbulência econômica, o Bitcoin viu seu preço recuar mais de 10% no primeiro dia do conflito, para depois subir mais de 11% logo no segundo dia. Porém, enquanto o BTC viu momentos de intensa volatilidade, uma criptomoeda concorrente do Ethereum se destacou no mercado. Superou o Bitcoin e saiu como a grande vitoriosa da semana, subindo mais de 64%. A Terra Luna subiu mais de US$ 48 em 22 de fevereiro, para US$ 79 em 27 de fevereiro, para ganhos de mais de 64% em 5 dias. Porém, a alta não passou despercebida para a grande parte dos analistas que seguiram de perto a valorização do criptoativo. Um desses analistas é conhecido como Altcoin Sherpa, que disse que o Luna atualmente parece ser um dos criptoativos mais otimistas do mercado. De acordo com o estrategista de criptomoedas, a enorme onda de poder de compra que atingiu o Luna pode ser sinal de um mercado autista para a sétima maior criptomoeda do mercado. Ainda segundo o analista, o forte desempenho do Terra ocorre à medida que o seu ecossistema cresce rapidamente. Ele cita dados do DeFi Lama mostrando que o valor total bloqueado TVL da Terra subiu para R$ 19,88 bilhões, um aumento de quase 30% em 7 dias. Outra criptomoeda que está na lista dos analistas é a Rádio Kaka, a RACA. Seu ecossistema é composto pelo USM Metaverse, que foi lançado no final do ano passado em uma versão de testes. Sobre a RACA, recentemente os desenvolvedores anunciaram uma série de parcerias com algumas das maiores universidades do mundo, como o Princeton, para ajudar na construção e desenvolvimento de seu metaverso. Por último temos o Decentraland, que em relação ao metaverso sediará 4 dias de desfiles virtuais para exibir o primeiro evento de moda do metaverso, que contará com algumas das marcas de modas mais reconhecidas do mundo. O diretor criativo da mana, Sam Hamilton, disse que embora a moda não seja nova no metaverso, a demanda por roupas digitais elegantes está crescendo. O desfile de moda imersivo acontecerá no novo Luxury Fashion District de Decentraland, que contará com uma passarela de aparência futurista. O evento está programado para acontecer entre os dias 24 e 27 de março. Para o analista Akash Grimate, essas notícias positivas podem ajudar a impulsionar o preço do mana, que segundo ele, nos últimos três meses estabeleceu um padrão de reversão de fundo.